Você que está aí do outro lado, eu tenho certeza que não está preparado para a dica de hoje. Um perfume que na minha pele, quando eu estava testando para poder sentar e gravar essa resenha para vocês, ele simplesmente fixou na minha pele por mais de 15 horas. A projeção dele é de mais ou menos umas 2 horas e depois ele fica rente à pele. Mas a fixação dele é absurda. Então depois de 15 horas, eu ainda conseguia sentir esse perfume na pele. E o que eu fiz? Tomei meu banho, me preparei todinho e às 6 horas da tarde eu borrifei esse perfume na minha pele. Dei em torno de 8 borrifadas. E aí fui fazer várias coisas, fui dormir. Quando eu acordei 9 horas da manhã, o perfume ainda estava na minha pele. Então é uma fixação incrível e uma projeção ok. Esse é um perfume que foi lançado em 2023 e ele é inspirado num perfume de nicho que eu nunca senti. Então eu não vou fazer comparações. Eu não vou dizer para vocês se é igual ou se não é. Porque eu não conheço o perfume de nicho no qual ele foi inspirado. Mas eu vou falar sobre ele e se você gostar, você anota. Futuramente você testa, se você for numa loja. Enfim, é a minha experiência que eu vou levar para vocês. Então antes de tudo eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Já que o perfume de hoje, gente, dentre várias notas, ele tem manga, pimenta rosa, açafrão, folhas de violeta, ele tem flor de laranjeira, gengibre, camurça, âmbar, patchouli e tem notas minerais. E hoje quem está na Berlinda, gente, é uma marca que eu amo lá dos Emirados Árabes. É a marca Latafa, com perfume Massa. Massa é da linha Pride, da dona Latafa, gente. A linha Pride é uma linha mais exclusiva dentro da Latafa. É como se tivesse os perfumes normais e tivesse uma linha mais exclusiva, com frascos mais pomposos, com uma boa fixação ou melhor do que os outros, entendeu? Tem a linha Pride, é uma linha mais exclusiva dentro da Latafa. Mas não pensem que é caro. Eu não acho ele caro, tá, gente? Ele tem 100ml, ele é um eau de parfum e ele custa praticamente o preço de um perfume Zahad do Boticário. Você acha caro? Eu não acho, porque esse daqui tem qualidade, né? Então, Massa, da dona Latafa Pride, é esse bonitinho nessa embalagem, linda. E ela é, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ela tem um ímã. Eu achei muito legal, ó, já grudou. Ela tem um ímã, chique. Deixa eu mostrar o frasco pra vocês. Olhem que coisa linda, gente. São, assim, verdadeiros tesouros esses frascos da perfumaria árabe. Tem uns que eu acho bem feio. A gente tem que concordar, né? Mas tem outros que são lindos. E esse daqui eu acho lindo. Todo douradão, maravilhoso. Sabe como eu pesquisei esse perfume, gente? Eu vi uma gringa no Instagram arrumando os perfumes dela, da Latafa, um mais belo do que o outro. Quando ela pegou esse perfume, eu disse, que perfume é esse? Eu quero. Fui atrás, pesquisei, pesquisei, encontrei e comprei. Ele foi, gente, 350 reais com o frete. Então, o frete deu mais ou menos uns 35 reais de frete. Então, ele custou 315, mais ou menos. Mas valeu cada centavo. É como eu disse lá atrás. Tem gente que compra zaad, gente. Paga 300 de pau. Então, tá dentro do preço de Perfumaria Nacional. Então, esse perfume lindo, né? Essa embalagem pesadíssima. O que falar dele? Quando eu borrifo ele na pele, a primeira coisa que eu sinto é a nota de açafrão. Gente, é muito cheiro de açafrão na saída desse perfume. Aí eu pensei que meus botões, uau, será que ele é inspirado no Anjo Demont? Porque o Anjo Demont na minha pele é puro açafrão. Só que com o passar da evolução, eu fui sentindo toques minerais nele que me remeteram a algo mais metálico na minha pele. É meio bizarro, né? E exótico. Mas foi isso que eu senti. Então, muito açafrão com esses toques minerais que me remeteram a algo mais metálico. Não sei, é até difícil de explicar como assim o Taiguara consegue sentir algo metálico. Dá pra sentir? Mas, gente, é o que vem na cabeça. Não dá pra explicar, mas é o que eu sinto, tá? Só que também tem aí o gengibre. O gengibre aparece bastante na minha pele. Não tanto quanto o açafrão e as notas metálicas, ou as notas minerais, no caso. Só que ele aparece. Então, ele não é um perfume fácil de agradar. Eu acho ele muito diferente de tudo que eu já senti. Eu acho que é por isso que ele é inspirado no perfume, né? De nicho. Que perfumaria de nicho? São os perfumes bem diferentões. E esse daqui segue essa proposta, gente. Ele é muito diferentão. Então, se você gosta muito de açafrão, gosta muito de gengibre, gosta muito de notas minerais que te remetem a notas metálicas, notas diferentes, você vai amar o Maza. Ele é muito nessa proposta. Ele é bem diferentão mesmo. O tempo dele de fixação, como eu já falei pra vocês, ultrapassou 15 horas. E a projeção dele foi um pouco mais de 2 horas. Então, é um perfume diferente. É um perfume que não agrada com facilidade. Mas, para quem gosta do diferente, assim como eu, tenho certeza que muita gente aí do outro lado vai ficar, Uau! Já quero conhecer. Nem que eu tenha só pela embalagem. Então, gente, além de embalagem linda, é um perfume diferente. É um perfume que você não vai sentir o cheiro por aí. E é um perfume que vai chamar atenção. Porque esse daqui chama atenção. Maravilhoso. Então, Maza, da marca Latafa Pride, é simplesmente maravilhoso. E deixa eu mostrar mais um detalhe pra vocês. A caixa, essa daqui, gente, essa daqui, vem dentro dessa embalagem. Olha que coisa linda. É todo um acabamento, né? A perfumaria árabe é muito maravilhosa. É cheia de detalhes, assim, que a gente fica... Como assim esse perfume é tão barato se ele tem tudo isso? Oferece muita coisa. Eu acho que eles oferecem muita coisa e tem muita qualidade. Então, essa caixa, né? Vem dentro dessa embalagem, ó. O selo de autenticidade, tá? Então, vem dentro dessa caixa maravilhosa. E eu simplesmente amei. Eu tava muito empolgado. Comprei, realmente, as cegas. Eu só comprei porque eu queria ter esse frasco lindo na minha coleção. E quando o perfume chegou, me surpreendi. Ele é diferente. É, como eu disse, não é todo mundo que vai gostar dele. Mas eu gostei. Achei aquele diferente dentro do que eu estou acostumado. Porque, gente, eu gosto do que é diferente. Enfim, maravilhoso. Maza, mais uma vez, não me canso. De mostrar esse frasco porque é a coisa mais linda. Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado essa dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.